Música Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês Um vídeo muito gostoso de compartilhar com vocês Porque sim, vai ter um novo cantinho aqui em casa Um cantinho todo especial Um cantinho que a gente nem aproveitava E agora vai ter um lindo jardim vertical Sim, faremos um lindo jardim vertical na nossa sacada lá da frente E eu vou compartilhar tudo com vocês E a Casa Real Flores, que é uma loja maravilhosa Que eu vou deixar o endereço certinho pra vocês lá na 25 de março Resolveu entrar com todo o coração no novo projeto aí Será um jardim vertical bem simples Com flores artificiais Porque eu confesso, gente Eu não tenho muito, assim, muito tato com flores naturais Eu só funciono com cactos Porque não morrem, né gente? Se a gente também não cuidar, eles acabam morrendo Então essa loja maravilhosa entrou aí Com todo carinho, com toda atenção A esse novo projeto aqui da nossa casinha E eu vou compartilhar tudo com vocês Mas primeiro vocês entrem lá no Instagram deles Pra vocês conhecerem as novidades Tudo que eles têm Gente, é tanta coisa linda A loja deles tem uma atmosfera tão gostosa Assim, sabe? Coisas baratas Coisas que você pode transformar a sua casa Trazer luz pra sua casa E se você é que nem eu, assim Que não tem muita habilidade com plantinhas Coloquem plantinhas artificiais de qualidade na sua casa Que vai dar vida da mesma forma, né? Não vamos ficar sofrendo aí Porque nós somos assassinas de plantas De verdade, não é verdade? Mas podemos sim ter uma casa linda Toda decorada Toda cheia de flores Com a ajuda da casa real Então eu vou compartilhar com vocês Todos os produtinhos que eles presentearam Pra nossa casinha Para o nosso novo jardim E se vocês querem ver tudo que chegou de novo por aqui Vem comigo E eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês O que deu toda a ideia E toda a atmosfera aí Do nosso jardim vertical Porque assim, gente Eu vou compartilhar com vocês Depois um videozinho do espaço Eu tenho um espacinho ali na sacada Que eu quero transformar aquela parede Porque eu comprei No último vídeo de comprinhas Que eu vou deixar aí nos e-cards Pra vocês que foi lá Da feira de decoração Eu mostrei pra vocês a mesa Que eu comprei aqui pra casa Exatamente pensando nesse cantinho Porque eu tenho essa sacada, gente Ela precisa ser aproveitada É um espaço muito gostoso Que pega muito sol E a gente precisa aproveitar Então vai ter essa mesa aí Que eu já tinha compartilhado com vocês E acima aí Na parede de trás Nós vamos fazer aí Algumas ideias Que eu vou compartilhando com vocês Então a princípio A ideia começou a partir Desse vaso lindo aqui, gente É tipo um suporte Feito de fibra de coco E aí ele vem com dois vasos assim Então eles me enviaram dois, ó Dois iguais Eu achei muito legal Ele é muito levinho Porque ele é de fibra de coco Eu acho que ele vai ser ideal Ali pra área externa Embora não pegue muita chuva Se vir uma chuva de frente Vai acabar molhando Então eu achei um material Que não vai absorver tanta água Não vai ter problemas, né Por conta da dengue Se entrar água aqui A água vai sair Então eu achei que é o objeto ideal Ali pro nosso cantinho Então vai ser assim, ó Vou colocar dois Mas eu vou compartilhar tudo com vocês Inclusive eu vou compartilhar Muita coisa lá no Instagram No Stories Se você ainda não me segue Eu vou deixar com o Instagram Da nossa casinha Pra vocês acompanharem E não ficar de fora de nada Do que tá acontecendo aqui Então foram esses dois vasinhos Todos os preços, gente Eu vou deixar aqui No box de informações Passando pra vocês O endereço da loja Tudo certinho Pra vocês irem lá conhecer Se de repente você não gosta muito Desse material lá Eles trabalham com muitas coisas Gente, eu quase fiquei louca Sabe, assim Pra poder ter uma ideia mesmo De como eu faria esse cantinho Então se você De repente não se identifica Com esse tipo de material Tem madeira Tem plástico Tem ferro Tem muita coisa legal É só ir lá na loja deles Ou então entrar pelo site Que pelo site também Vocês conseguem comprar Muitas das coisas Que eu estou mostrando aqui Pra vocês, tá Então tá aqui, ó Então foram esses dois vasinhos Gente, tem gente reclamando Que eu falo muito Nos vídeos de comprinhas Nos vídeos recebidos Mas eu gosto de dar Informação completa pra vocês Porque só vir aqui Mostrar, olha gente É isso E não falar Acho que fica muito vago Eu gosto de compartilhar Tudo Toda a informação Que envolve aí O trabalho O vídeo de comprinhas Da loja Falar tudo Porque tem gente Que gosta de saber Informação completa, né Então se você não gosta Desculpa, gente Mas eu preciso Falar a informação completa Tá bom? Vamos voltar lá Então pra decorar Esses vasinhos De fibra de coco Eles me deram a ideia De colocar Esses galinhos Aqui, ó Então eles me deram Quatro galinhos Desse aqui Porque um só Ia ficar muito magrinho Então em cada um deles Ó, já vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Então ele é assim Caidinho, ó Aí dá pra abrir bem Tá gente? Eu não vou abrir agora Eu vou deixar pra abrir Na hora de fazer o vídeo Mesmo mostrando pra vocês Mas ele é bem larguinho Dá pra abrir bem Vai ficar lindo E ele vai ficar assim, ó Deixa eu mostrar aqui Ó, vai ficar mais ou menos assim, ó Nossa gente Eu tô sonhando com esse lugar Eu não vejo a hora Tem chovido muito aqui em São Paulo Então eu tô esperando a oportunidade certa Pra fazer Pegar um sol bem gostoso Pra compartilhar esse vídeo com vocês Então assim Foram quatro Serão dois Desse aqui Nesse aqui E aqui nesse outro Eles me deram Essas flores aqui Que eu não sei o nome pra vocês Mas eu vou deixar tudo certinho Aí no vídeo, tá gente? Pra vocês não terem dúvida Porque assim Eu gostei muito Achei super delicado Esse buquê Dessas florzinhas lilás Mas lá tem todas as cores Ou tem só verde Eles tem uma variedade Muito grande De folhagens Então se você não gosta Assim Floridinho Você pode pegar Só a folhagem Eu quis florido Porque eu acho que daria Um tom mais gostosinho Na decoração Então aí aqui embaixo Eu tô dando só mais ou menos Um spoiler pra vocês De como vai ficar Só pra vocês entenderem Onde vão cada florzinha Então Essa aqui Vai ficar mais ou menos assim Mas Lá no Instagram Lá no vídeo Vocês vão ver bem melhor Como vai ficar Então foram essas as folhas Então foram quatro galhinhos Desse aqui Que ele abre Que eu falei pra vocês E dois desse aqui florido Que vai ficar muito legal Ele abre também bem Achei bem bonitinho As folhas deles São bem naturais Sabe gente Eles tem umas folhas Que se você olhar Assim Você não diz Que é artificial Você tem que pegar Realmente pra você ter certeza E uns vasos lindos Ai tanta coisa linda De verdade gente Eu me encantei Eu já conhecia o trabalho deles Mas não conhecia fundo Já era cliente Conheci muito mais deles Lá na feira de decoração E aí quando eu fui mesmo Na loja Entrar em todos os setores Olhar com muita calma Gente eu percebi O quanto amor Eles colocam em cada peça Sabe Tem peças decorativas lindas Eles trabalham Com muita peça decorativa Rose gold Tem muita coisa assim Bem da tendência atual mesmo Muito legal Vale a pena E aí o que acontece Então foram os dois galinhos Que eu mostrei pra vocês Foram dois desse aqui E aí pra fazer um composê Ali na parede também Eles estão com um lançamento Que é dessas graminhas Aqui desse material Um pouquinho mais alto Tá vendo ó É uma graminha artificial Bem gostosa ao toque Eu queria muito assim Colocar no chão mesmo Sabe Mas eu acho que vai dificultar Um pouquinho pra mim Na limpeza ali Porque pega muito pó Ali na sacada Então eu vou fazer Um trabalhinho na parede Tá Então eu vou fazer uma Eles me deram Uma quantidade né São assim quadradinhos Tem 25 por 25 E aí é assim atrás ó Então dá pra você Encaixando uma na outra Elas tem tipo Um encaixezinho aqui ó Que aí você vai Encaixando uma na outra E aí dá pra você Ir fazendo assim ó Como se fosse Uma parede mesmo De folhagem Mas aí eu vou fazer Uma coisa lá Que eu vou Você só vai saber Se você se inscrever Nesse canal E assistir esse vídeo Quando chegar a notificação Você correr Pra ver como vai ficar Lá na nossa sacada Eu posso te adiantar Que vai ficar muito linda Então foram alguns Desses aqui gente Alguns tipo Um montão ó Tô super ansiosa Pra colocar lá E é bem gostoso Gente Não é Aquela graminha dura Sabe ó É bem gostosinha Bem macia ó E é bem alto ó Tá vendo Achei bem legal Porque geralmente A gente encontra assim Baixinho né Então esse eu achei Bem legal E ele é bem real E vai ficar lindo Da forma que eu quero Colocar lá Pra colocar em cima Da nossa mesinha linda Da nossa mesinha garden Que vai assim Ai Tem muitos momentos De café da manhã Ali eu e meu esposo E as crianças Assim momentos gostosos Eles me presentearam Com esse suporte lindo Gente Olha que coisa Mais linda Delicada Que é com esses Três vasinhos E o vasinho Gente Ele também vem Com esse detalhezinho Que dá bem a entender Assim sabe Coisa de jardim Coisas bem Ai sei lá Quando eu olhei Pra esse suporte Eu senti Sou muito de sentir As coisas Sabe E eu senti Que eu tava assim Num ambiente gostoso Eu já me imaginei Num jardim Tomando um café Da tarde Eu achei muito gostoso Eu achei que tem tudo A ver ali com o cantinho Eu queria um vasinho Pra pôr em cima Da mesa E eu achei que esse aqui Casou super bem E pra colocar em cada uma Cada um desses vasinhos Também ele me presenteou Com essas bolinhas aqui Que são lançamentos deles Tem vários modelos E aí você pode colocar assim Ou você pode colocar também suculentas Eles tem vários modelos De suculentas Mas eu achei que essas bolinhas Elas ficaram super bonitinhas E delicadas aqui E aí pode trocar Pode colocar branquinho Aqui no meio Enfim Eu acho que ficou bem Casou muito bem Essa questão do barro Daqui do vasinho Com o verde Aqui das florzinhas E esse verde bem leve Aqui desse suporte E lembrando que os preços Vão estar aqui No box de informações Só corre lá Que vocês vão saber E pode comprar também Pelo site deles Que eu também vou deixar Aqui no box de informações Eles também me presentearam Com esses dois vasinhos lindos Eu já tenho um vasinho verde Aqui lindo de lá Gente Que eu sempre publico No Instagram Que eu vou mostrar pra vocês Aí agora E aí Eu vi esses branquinhos aqui Eu achei muito lindo Ele tem essas Quem me segue Sabe que eu gosto De vasinho Que tem esses detalhes Assim ó Sabe Esses detalhezinhos Assim de alto relevo Escrito Eu acho que lembra Assim uma coisa mais vintage Sabe Aquelas garrafas de leite De antigamente Então eles me presentearam Com dois Tem muitos vasinhos lindos Lá Que são É importação própria deles Então o preço é muito legal Gente Você paga menos de 10 reais No vasinho desse E vale super a pena Porque é um investimento Que você vai fazer É um vidro super grosso Tá gente É um vidro bem grosso Capaz de cair E não quebrar Com tanta facilidade E aí você vai fazer Apenas um investimento E vai ter aí o vidrinho Por bastante tempo Tem vários modelos Tem formato de garrafinha Tem maior Tem menor Você tem que ir lá Pra ver Ou de repente entrar no site Ou entrar lá no Instagram Que também tem bastante novidade E pra finalizar Gente O ápice Assim De tudo que eu gosto Quem me segue Sabe que eu amo Lavanda Eu assim Sou apaixonada Eu acho uma flor Muito delicada Muito Eu acho que ela dá Uma leveza Assim pra nossa decoração Sabe E eu já tava saindo E eu vi esse buquê De lavanda Maravilhoso Gente Eu achei ele lindo Olha o tamanho dele Vem muitas lavandas Olha isso É um jardim de lavandas E assim ó Dá pra você separar Né Ele vem aqui Amarradinho Só você tirar E dá pra fazer vários vazinhos Inclusive desses aqui ó Você tira um raminho Coloca no vazinho Eu acho que eu vou fazer Um vaso completo Eu não sei Eu achei tão lindo Eu achei tão apaixonante E ele gente Ele tem um toque Assim meio aveludado Sabe Que dá mesmo O ar da lavanda Não é uma coisa assim Artificial Sabe Então eu amei Esse buquêzinho De lavanda E eu achei que ele vai ficar Muito, muito lindo Aqui na decoração de casa E é lógico Lógico Sem dúvida alguma Que eu vou compartilhar Tudo com vocês Lá no Instagram No Stories E tudo Fica aqui comigo Porque aí você não perde Mais nada Do que tá rolando por aqui Bom gente Esses foram os nossos recebidos Da Casa Real Flores Gente Eu gostaria muito De agradecer O carinho Que vocês estão tendo Com a nossa decoração Com o nosso novo espaço Pessoal de lá Muito legal Assim Me receberam tão bem Tão bem Tão bem Que eu acho que não existem Palavras pra agradecer Sabe O carinho Só a gente que faz Um trabalho mesmo De divulgação E acredita né Porque eu acredito muito No meu trabalho E ver que uma empresa Também tá acreditando Isso pra mim É muito gratificante Eu sou muito grata A Deus Sou muito grata Por cada pessoa Cada parceiro Cada amigo Que chega aqui No canal E acredita No nosso trabalho Então Casa Real Muito obrigada Deus abençoe vocês A cada dia Que vocês cresçam muito Que vocês brilhem muito E muito obrigada Por acreditarem Aqui no nosso Cadecora Eu espero muito Meus amores Que vocês tenham gostado Já se inscreva Aqui no canal Pra vocês não perderem A decoração lá Do nosso cantinho Vai vir muito vlog E muita coisa legal E compartilham Vocês estão pedindo Muito vídeos Aqui ó Do cantinho de cá Do lado de cá Da nossa vida real E eu amo Compartilhar isso Com vocês Siga lá também No Instagram Que lá eu posto Todo momento Diariamente Eu tô lá E se quiser falar comigo Eu também mando uma mensagem Lá no direct Que assim que possível Eu respondo pra vocês Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E olha Não esquece aquele like Do amor não Que eu vou ficar muito feliz Tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau